Shalom Aleih, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo comigo, Hirudah. Hoje nós vamos bater um papo. Eu quero desejar a todos vocês já um excelente Shabbat Shalom. O vídeo está sendo gravado na sexta-feira à noite. Na sexta-feira à noite, não. Na quinta à noite, mas vai no ar para vocês no Shabbat. Infelizmente, essa semana, nem na terça, nem na quinta, não tivemos vídeos. Não tive como gravar, então eu peço desculpas. Mas hoje no Shabbat, vocês estão junto comigo aí. Então você que me recebe na sua casa em pleno Shabbat, abrindo suas portas para mim, que Uru Akadosh te abençoe, seja sobre ti toda a sua casa, e que nós possamos juntos crescer nos caminhos de Adonai, pois sou eu, um tal Midim, tanto quanto vocês, de Akadosh Barohu. E só fazer um comentário rapidinho, que tem algumas pessoas que andam me perguntando a respeito disso, me perguntando se eu sou ortodoxo e se eu creio em Machia. E a resposta é sim para os dois. Eu sou ortodoxo e eu creio em Machia. O que quer dizer ortodoxo? Ortodoxo é algo que crê na tradição, tradicional, nos costumes, e que não aceita acréscimos em determinadas coisas. A Torá não pode ser acrescentada, o Taná não pode ser acrescentado, nem a Brita Radachá poderia ser acrescentada. Tudo tem que ser original, sem acréscimos, sem modernização. A palavra de Akadosh Barohu, ela não pode ser modernizada. Então eu sou tradicional, nessa parte eu sou ortodoxo. Mas eu creio sim em Yeshua HaMashia, como Machia de Israel e das nações. Não creio em nascimento virginal, não creio que o Machia deve ser adorado, como é adorado no meio messiânico. Não vou ficar entrando nesses méritos aqui. Ele não era uma divindade, não era meio-Deus, nem semi-Deus. Ele era um homem, ele foi um homem, né? Então eu creio que Machia nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e voltará em glória, como foi dito pelo profeta Daniel. Eis que vem um semelhante aos homens na nuvem, com kadov, com glória e poder. Tá bom? Então eu creio que Machia virá como Ben Davi, não veio como Ben Davi, veio como um profeta, um servo sofridor. Mas esse vídeo não é pra isso. Então só pra dizer que eu sou tradicional, então eu sou ortodoxo, mas eu creio em Machia. Não sou um judeu messiânico, porque os judeus messiânicos, se alguém estiver me ouvindo, não se fique triste comigo, nem chateado. Não é minha intenção julgar, não estou dizendo que isso é bom ou ruim, e estou apenas dizendo que as experiências que eu ando tendo, as pessoas que eu observo e que eu tenho contato, a dos messiânicos são cristãos que guardam shabat e alimentação kadosh. Mas não quero entrar aqui nos méritos. Esse vídeo é pra falar a respeito do chamado Novo Testamento e Antigo Testamento. Um Ahri mandou um áudio pra mim a respeito disso, e eu já venho fazendo essas observações há alguns dias, e ele mandou pra mim esse tema, e eu achei muito peculiar, e eu resolvi comentar com vocês. Vamos analisar um pouco, isso vai ser um vídeo bem curto, tá? Vamos analisar os livros. A gente pega a Torá e o Taná, né? A Torá é a Torá. A Torá é instrução. Muitos traduzem Torá como lei, mas a Torá, o correto não é lei, é instrução. Por quê? Porque a Torá, ela é um guia que ela te leva pro Alam Rabá. Se você seguir a Torá, você vai pros caminhos de Haqadosh Barohu, você vai pra ele. A Torá, basicamente, é um GPS. Segue a Torá e você vai para os caminhos de Adonai. O Alam Rabá te aguarda na era messiânica, né? Então, Torá é instrução. Logo, o Taná também é instrução, como histórias, né? A Torá, eu creio que ela é uma palavra totalmente inspirada divinamente. O Taná não é todo inspirado, mas contém muita inspiração. A Burrida Redaxar contém inspirações, mas não tanto. Não é um livro sagrado, como é a Sagrada Torá, nem o Taná. Sagrado mesmo, só a Torá. E o Taná contém muitas coisas sagradas, contém muita palavra do Eterno. A Burrida Redaxar também contém, mas não tanto, de forma alguma, como o Taná e como a Torá. Somente a Torá é base. A Torá é a base de tudo. Tudo tem que ser baseado na Torá. A Burrida Redaxar, tudo que for contra a Torá, jogue fora, porque é acréscimo romano. Digo isso sem medo de errar. Mas então, a gente tem o Taná e a Torá com bases judaicas. A Torá você tem ela com bases hebreu, a Moshe, os israelitas que estavam no Egito, todos os descendentes, os patriarcas, não os patriarcas que já tinham morrido, mas os descendentes das tribos, dos patriarcas das tribos, das doze tribos, a Moshe, a Arão, a Miriam e todo mundo, Caleb, Josué, toda aquela galera ali. Então você tem o Taná, a Torá, pelos hebreus, os israelitas. Aí no Taná a gente já vai ter Israel mesmo, onde você já vai ter os reis, você vai ter os profetas. Então, o Taná e a Torá, você tem ela toda com um judaico. Hebreu, judaico. Existe uma diferença. Eu vejo muitos rabinos ortodoxos, rabinos ortodoxos que não creem mais cheias, dizendo que a Torá, por exemplo, fala do povo judeu. Não é verdade. Mas também não é mentira, porque a tribo de judaíos estava no meio. Mas os hebreus não eram judeus. Existiam judeus entre eles, assim como existiam da tribo de Rubens, da tribo de Manassés, da tribo de Efraim, da tribo de Dan. Então, não eram judeus. Eram israelitas. Hebreus israelitas. Tá bom? Por que hebreu? O hebreu vinha de andar, andarilho. Eles andavam pelo deserto. Então, não é judeu. Você só vai ter judeu depois que se dispersa as tribos do norte e você fica somente com o reino do sul. Ali você ainda tinha levitas, bejamim, bejamitas, levitas e judeus. Como o judaí é a maior tribo, depois da diáspora, o judaí absorveu tudo, todo mundo misturou. Como era maior judeu, ficou judeus. Mas nem os judeus hoje, ortodoxos, que vivem em Israel ou em qualquer outro lugar do mundo, não sabem ao certo que tribo eles são. Muitos vão dizer que são de tribo A, B, C ou D, mas não podem provar isso. Então, são crenças. Todo mundo virou judeu, mas ninguém nem sabe realmente quem é judeu. Muitos podem ser levitas, podem ser bejamitas, e podem ser judeus também. Ninguém vai dizer ao certo. Mas, então, temos o Taná e temos a Torá com base israelita judaica. Tudo é israelita e judeu. E qual é a base do Taná? Qual é a base da Torá? A base é Deus é um. Deus é um. Deus é indivisível. Deus é indivisível. Deus não é homem. Ok? Você vai ter Yeshayahu falando isso várias vezes. O Eterno dizendo, pela boca de Yeshayahu, dizendo, a boca de Isaías, dizendo que ele não é homem, para que ele minta, para que ele não é homem, para que ele se arrependa. Deixou claro que ele não é homem. Então, você tem no Taná que Deus é um, que Deus é indivisível, que Deus não é homem, que Deus não muda de ideia, e que Deus dá a sua palavra perpetuamente. Ok? Você tem o Taná, você tem a Torá, todos dizendo, por exemplo, que os sacrifícios eram perpétuos. Que o sacerdote não podia sair da tribo de Levi. Isso está na Torá. E é em estatuto perpétuo. Não sou eu que estou dizendo. Não vou carregar esse peso. Pegue a Torá. Quem acompanha as paraxá, as paraxotes, está lá no paraxá, quando o Eterno designou a tribo de Levi para ser sacerdote, está lá. Em estatuto perpétuo. Em estatuto perpétuo. Ok? Então, não precisa falar mais nada. Em estatuto perpétuo, é a tribo de Levi. Então, não pode mudar. O Eterno que disse, não foi eu. Então, você tem lá as bases disso. Agora, a gente vai chegar na parte que eu vou chegar. Já estamos com oito minutos. O vídeo tem que terminar. Então, a gente tem essas bases na Torá e no Taná. Ok? São várias bases. Estudando aqui as mais fortes. Que Deus é um. Indivisível. Que Ele não é homem. E que Ele não se arrepende ou muda de ideia. Isso é fato. Ok? Agora, o que a gente tem na cultura greco-romana? Greco-romana. São os romanos com os gregos ali. Na onde foi escrito. A Brida Radachá. E eu não estou fazendo esse vídeo para desmerecer a UNT. Nem para dizer que as palavras machia não existem. Que o machia não é Yeshua. Que igreja que se inventou. Que padres escreveram. Que eu vejo muita gente falar isso. Isso não é verdade. Tá? Não é verdade. Mas eu vejo muita gente dizer isso. Então você tem a UNT. A Brida Radachá. Que esse nome nem é verdadeiro. Não é uma nova aliança. Uma aliança renovada. Ok? Então você tem lá. A cultura judaica é que Deus é um. Indivisível. Incorporo. Não é homem. Não se arrepende. Não muda de ideia. E você também tem na Torá. Preciso falar isso que é importante. Dê na Torá de Italar. Que Deus não aceita o sacrifício de homens. Humanos. Humanos. Não podem se sacrificar. Para pagar pecado. Pelo outro. Se algum líder messiano. Estiver me assistindo. Me mostra a passagem. Dentro do Taná. Ou dentro da Torá. Onde diz que Deus aceita o sacrifício de homens. Para pagar pecado de outros. Sacrifício de redenção. A gente tem o caso de sanção. Temos outros que sacrificaram. Como um marte. Que causou muita coisa. Mas não como expiação de pecado. Você não tem se na Torá. Você não tem se no Taná. Ok. Mas nós temos agora a cultura grega. Greco-romana. Greco-romano. Nós temos vários deuses. Várias divindades. Ok. Deus. Para os gregos e para os romanos eram vários deuses. Um panteão de deuses. A gente tem na Grécia, por exemplo. Quando o Shaul passa lá. E tinha um templo com vários deuses. Onde ele encontra o nosso. Que é o deus sem rosto. O deus dos hebreus. De Abraham, Isaac e Yaakov. Então você tem lá. Um panteão de deuses. Você tem Zeus. Você tem. Nossa. Me fugiu os nomes. São 300 deuses lá. 300 deuses em jeito de falar. Zeus. Apolo. Cara. São muitos deuses. Hércules. Que é um semideus. A gente vai entrar nisso agora. Então você tem lá. Vários deuses. No greco-romano. Vários deuses. E você tem. Divindades. Com semideuses. Você tem vários semideuses. Vários semideuses. Dentro da cultura greco-romana. Na cultura romana. Você tem como base. Por exemplo. Hércules. Que ele é metade deus. Metade homem. Zeus. Desce sobre a mãe de Hércules. Que eu esqueci o nome dela agora. E nasce um que. Ele é meio deus. Meio homem. Meio deus. Meio homem. Super forte. Força incalculável. E humano ao mesmo tempo. E você tem lá. A briga da chá. Dizendo por exemplo. Que o machia nasceu de forma virginal. Um deus. Desce sobre uma mulher. E ela engravida. Como você tem. Na briga da chá. Mas não pense que eu estou fazendo esse vídeo. Para desmerecer a palavra. Do novo testamento. Pelo contrário. A briga da chá. O NT. Ela contém muita palavra do eterno. Só que ela ouve muitos acréscimos. Muitas distorções. E a chaiarro fala que de uma jovem. Nasceria. Ele não fala uma virgem. O machia tem que ser filho de Davi. Porque o cedro. Jamais sairá de Judá. E a coroa nunca sairá da descendência de Davi. Se o machia será o rei de Israel para sempre. Será que ele ainda não veio como machia. Como bem de Davi. Então eu pergunto. Se ele não é filho de José. Como que ele pode ser descendente de Davi. Se não que a descendência passa pelo pai. Os meus irmãos normativos querem dizer. Que a descendência passa da mãe. Mas não é do pai. Quem estuda as escrituras sabe que é do pai. Não há provas que é da mãe. Então eu acho que deu para entender. O vídeo já ficou até grande demais. Que é basicamente o seguinte. No Taná. Na Torá. Deus é um. Indivisível. Incorporo. Não é homem. Não muda de ideia. No Novo Testamento ele mudou de ideia. Porque ele. Isso entre aspas. Não estou dizendo que o Teu disse isso. Porque o próprio machia deixou muito claro. Que ele não veio abolir nem a lei. Nem os profetas. Ele veio cumprir. Ensinar a cumprir. Porque existia um fardo muito pesado. Da lei. Que os senhores da lei. Colocaram sobre a lei. Como. No Shabat. Se um relógio cai no chão. Eu não posso pegar. Isso não existe. Isso não existe. Isso é um peso acrescentado. Então o machia veio para mostrar. Como se viver o Shabat. Verdadeiramente. Há muitas controvérsias. Nas palavras dele com o Shabat. Não sabemos se foram distorcidas. A história de pegar o milho. Não sabemos se foi distorcido. Temos que analisar muitas coisas. Temos que analisar muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Mas a questão é basicamente o seguinte. Na cultura greco-romana. Deuses são vários deuses. Existem semideuses. E eu estou vendo muita gente pregar. Que o machia não é um deus. Mas é basicamente um semideus. Ele nasceu de uma virgem. E isso já mostra que o carão é humano. Ele é um semideus. Ele é um deus. E não nasceu de forma comum. E não é isso que a palavra diz. Muitos dizem que o eterno aboliu a lei. A lei que era perpétuo ele aboliu. Então ele mudou de ideia. Isso você só vai encontrar no NT. Então há muitas distorções no NT. Eu participava de um grupo. De um líder conhecido aqui no meio do Facebook e das redes sociais. Sobre estudos de judaísmo. Nada contra essa pessoa. Mas as doutrinas e os pensamentos dela não batem com o que dizem as escrituras. E diz que eu não tenho conhecimento. Modéstia à parte, eu tenho bastante conhecimento. Ele diz que eu preciso ler livros de sábios como o de doutor David Stern. E eu já falei em outros vídeos meus. Eu não preciso ler livros de sábios como o doutor David Stern. Eu preciso ler livros de sábios de Hakadosh Baruhu. Que é a Torá e o Talá. A minha base, o meu guia, não é homens, não é rabinos, não é profetas novos. A minha base, o meu guia, é a Torá e a palavra dos profetas escrito no Taná. A minha base, a minha fonte, onde eu vou pesquisar, eu vou buscar, eu estou com dúvida. Eu busco no Taná, eu busco na Torá. Eu não busco em homens que são errantes, assim como a mim. Os profetas também erraram, mas eles estavam guiados pelo Eterno e se erraram foram corrigidos e a história mostrou isso. Na própria Taná a gente tem vários casos, como Davi que errou e foi punido. O rei Shaul que se desviou dos caminhos e foi punido. Então eu fico com a palavra do Eterno que está registrada unicamente, a palavra única na Torá e com registros no Taná. A Brilho da Chaque, como eu disse, contém a palavra, mas há muitas distorções e muitas incoerências. Então eu digo para todos vocês que me ouvem, cuidado com pessoas que se dizem líderes e cuidado com pessoas que estão ensinando doutrinas cristãs como judaicas. São alguns que são judélicos. Não quero ofender ninguém nesse vídeo, deixo isso claro mais uma vez. Eu peço a você que me ouve, que não aceite nada que for te imposto por alguém. Se eu chegar aqui para vocês e pegar esse livro aqui, qualquer livro aqui, vamos pegar esse livro aqui. Eu gosto muito de ler mensagens do corpo e tudo, são leituras faciais. Se eu pegar esse livro aqui e falar para vocês que a página tal, tal, tal fala A, B, C, D, H, I, J, L. Não acredite em mim. Pegue esse livro e leia ela e veja o que ela fala. Hoje você tem urua sobre você. Você não precisa beber da água de outras pessoas. Essas pessoas dizem para vocês estudarem com sábios e doutores. Eu digo para vocês, estudem com o Eterno. Dobre o seu joelho, feche os seus olhos e ore ao Eterno. Peça a ele para te dê discernimento, peça a ele para te dê explicação, peça a ele para te dar uma luz. O Mashi disse, eu faço de vós sacerdotes, hoje nós temos acesso direto ao Pai. O Eterno disse que ele derramaria o seu urua sobre todos, e ele já derramou. O urua dele está sobre você, está sobre mim, está sobre todos. Então não fique cego, não tampe os seus olhos e confie em líder nenhum. Confie somente nas escrituras. Não faça de minhas palavras suas palavras. Estude, pesquise, todo vídeo que eu trazer, toda base que eu trazer, pegue as escrituras e analise elas. Não confie em homens, homens são falhos, homens são errantes. Confie na palavra que ela não erra. A Bride Redachá, ela contém a palavra, mas ela precisa ser examinada com pente fino. Senão ela te leva para idolatrias, ela te leva para caminhos perigosos. Então eu digo, fique com a Torá, fique com o Taná. Não negue Yeshua como Mashiach, jamais. Não faça isso, mas não tenha dele um deus ou um semideus. Tenha dele um profeta, um Mashiach, um profeta que não veio como Mashiach, mas virá como Mashiach em breve, porque não há profecias que se cumpriam nele como Ben Davi, como rei de Israel, e sim como um servo sofredor. Mas, isso a gente vai falar um outro dia, que em breve eu darei o estudo sobre o Mashiach Ben Yosef e o Mashiach Ben Davi. Então o vídeo ficou grande demais, eu vou encerrar por aqui. Eu peço a você que não é inscrito aqui, que já se inscreva. Deixa seu like para ajudar o canal, ajuda bastante. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, quem puder para nos ajudarmos. E fiquem todos na Shalom. Que o Rukadosh seja sobre a sua vida. Muitas maravilhas, bênçãos e glórias. E não esqueça de, nesse Shabbat, estudar as escrituras. Estamos na Parachá de Bereshit, aonde vai começar a falar sobre a criação do mundo do homem. Uma Parachá maravilhosa. Então, fiquem todos na paz. Um forte abraço e um beijo no coração de todos. Shalom, aleire.